Fala galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece meu nome, é a Júlia E aí, hoje eu tô aqui com mais um vídeo de 1.35 Um vídeo um pouco diferente Como todos os outros tem sido Que vai ser um vídeo de react Mas react no que? Você vai reagir o que? Então, eu nem sei se vai dar certo Esse vídeo, porque eu reagindo as coisas Tipo, legal Legal? Bem louco Eu não sei, eu não sei gente, comentando como é A gente vai tentar aqui junto Reagir a pessoas que fizeram um cover Uma imitação Uma homenagem Aos barbichas Mais ou menos assim, pessoas que reproduziram Esquetes que as barbichas fizeram E tudo mais E eu tenho um compilado aqui no canal disso Então a gente vai assistir esse compilado e reagir a ele Ele tem 5 minutinhos E se você quiser assistir ele completo Sem eu reagindo Ele tá lá no canal Tril de 5 compilados O link tá aqui na descrição Então vai lá Vamos dar play aqui no vídeo E ver Porque é um vídeo que eu fiz há muito tempo Foi um dos primeiros vídeos do canal Eu fiz há um bom, bom tempo Então eu nem sei mais O que eu separei de vídeo aí A gente vai reagir junto aqui Vamos lá Play Gente, essa intro Não me lembrava dela Tá, eu acho que nesse vídeo Eu boto um trecho dos barbichas E um trecho de algum grupo Ou alguém refazendo essa cena Num teatro Ou escola Não sei Eu acho que foi isso que eu fiz Vamos ver Tem uma coisa muito legal Do Em Breves Que é esse espetáculo Que eles apresentam As suas skets Que eu já fui Eu acho que umas 3 vezes No Em Breves Mas é muito legal Por exemplo O debate Era muito divertido Porque você ganhava um nariz de palhácea E tipo Você sentia a parte da cena Igual no Imitose Que você Que eles levantam a mão A plateia levanta junto Então assim Você nunca foi No Em Breves No Em Breves lá também Mas no Em Breves lá Porque É muito legal E é esse conteúdo aqui Que eu tô mostrando pra vocês Mais conteúdos Novos Que não tá nesse vídeo Mas tem no YouTube Mais coisa nova Só não sei quando eles vão voltar Com o Em Breves também Tem essa Mas espero que voltem logo Porque a meta Fecha a janela Eu mesmo fecho Boa noite Boa noite Cara, esse vídeo rodou pra caramba Em todos os lugares Não foi Já deu 4 minutos de vídeo E eu tô aqui ainda Em 30 segundos Mas vamos lá Esse vídeo rodou pra caramba Em todo lugar Eu acho que vocês já viram Mais ou menos Eu Passa muito no meu TikTok Se eu não me engano ainda Ele tá imitando Ele Quem? Ele Não eu Ele Doutora É simples Esse cara aqui Começou a me imitar E nunca mais parou Meu Vamos concordar Que Fazer o imitose É Deve ser muito difícil Eu não Gente Vamos concordar Que eu escrevo roteiro Pra um vídeo De 5, 7 minutos Aí Eu já não consigo seguir Nada Eu tenho que estar lendo Imagina um negócio Que é confuso Eu acho isso muito confuso Mas acho muito bom Essa galera Esse cara Então o que aconteceu Que vocês não se conhecem Não E como foi que ele começou A te imitar Eu tava numa festa De repente ele se aproximou E começou a me imitar Cara Muito legal Eu acho que eu fiz esse vídeo E eu não me dei conta Do trabalho Que deve ter sido Pra galera Chegar nesse nível Porque mano Foda Foda Nota 10 Pra todo mundo Só por ter feito O imitose Acho que o tchachachá Conseguiria fazer mais Do que o imitose Pra quem não conhece O tchachachá É muito antigo Que o Superbichia Fizeram há muito tempo E aí Vocês vão ver aqui agora Comigo O tchachachá De novo Tchachachá Vamos lá Tchachachá Hum Tchachachá Hum Tchachachá Hum Tchachachá 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 Vamos terminar aqui Tchachachá Hum Tchachachá Hum Tchachachá Tchachachá Hum Tchachachá Tchachachá Hum Um é mais baixo Outra é altão Esse tem a cara do Andy Já virou o Anderson Mais novo Aqui ó Um pouquinho parecido Dá pra falar O Daniel Um pouquinho esquisito Às vezes O Daniel teve umas fases esquisitas Mas já passou Nossa Se ele estiver vendo Desculpa Todo mundo teve uma fase esquisita Tá Vamos lembrar disso É não 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 Eu não conseguiria Fazer esse sketch não Nesse negócio do papel Eu já tinha Esses daí Esses daí já fizeram um braço Pedro Cuquiquinho Nossa se o outro fosse chiquinho Dava Dava o pé da Letícia Não sei Como você pode abandonar eu Pedro Chiquinho Vamos lá Ai gente eu sinceramente não vou mentir não Eu não gosto dessa sketch Eu não acho graça Talvez Eu não sei se é pelo fato que eu já vi muitas vezes Eu não sei Eu não gosto Nunca fui muito fã Vamos pra próxima O Tô saindo Marcou Todo mundo conhece Eu vou sair com os amigos meus tá Peguei a chave e o documento do carro Vou passar no posto e encher o tanque A não sei que horas que eu volto Tá bom? Tchau pai Porque edição legal que eu fiz né Mã Oi Você vai sair? Muito bonitinho Pegou a chave? Chave do carro? Documento? Peguei Tchau Mã Oi Aproveita passar no posto e enche o tanque Eu já ia fazer isso Eu não vou fazer o tanque Eu vou fazer o tanque Então tá bom Vê se é uma outra tarde Não sei que horas que eu gosto Você avisou sua mãe? Avisou o que? Mãe 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 Essa Esquete me irrita um pouquinho Porque Ela é repetitiva Isso que é a graça dela inclusive Mas Começa a me dar uma agonia E acho que Bom Faz parte dela Enfim A vela tinha esse denoel Gente Criança tá foda né E já acabou Oi gente Eu perdi o final Calma que eu me distraí Eu vou voltar Eu preciso comentar Eu tô reagindo Vocês entenderam porque eu não posso fazer react Porque eu durmo Eu me perco Eu falo ah É isso Caramba Me esquecei comigo agora Acabou Essa sketch Essa sketch é complicada Mas Gente Parabéns a todo mundo que tentou E Não só tentou como fez Muito bem feita A maioria aí Ficou muito legal Outros é Gosto pessoal Que eu falo hum Hum Mas quem sou eu Eu vou terminar com isso aqui Um tipo de vídeo diferente aqui no canal Deixa a opinião nos comentários Tem alguma sugestão de vídeo bacana Manda pra gente Pra gente Eu E eu Então manda aqui nos comentários Pra gente conversar Beleza Deixa tudo certinho Não se esqueça de se inscrever no outro canal Se você quiser assistir esse vídeo sem eu interferindo Link na descrição Link Pô do canal na descrição E não esqueça de me seguir no Instagram Arroba Amelj E o Instagram Do 35 Que tá aí na tela Ou Na descrição Também tá tudo aqui Gente Ó Eu deixo tudo de bombejada Então vão lá Assistam esse vídeo Porque tá muito legal É mais pra vocês conhecerem mesmo É um vídeo que Que talvez não tenha muito humor É mais pra vocês conhecerem o talento Anil aí Que a galera mandou muito bem Parabéns a todos os envolvidos E é isso gente Se você gostou desse tipo de vídeo Manda aqui embaixo Que eu posso reagir a mais E ir trazendo esses fatos Completamente Que eu tenho Que eu tenho uma reserva enorme pra vocês Então é isso Vão lá Se inscreve aqui Deixa o like Comenta E a gente se vê no próximo vídeo Beijão